Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês uma receita muito, muito facinho de um doce que a gente viu rolando aí pelo Facebook. Sabe aquelas receitinhas rapidinhas que ficam passando nos videozinhos? E a minha irmã fez pro Natal aqui em casa. E gente, pensa num doce gostoso. E aí eu resolvi reproduzir aqui ela pra vocês. Então ela fica assim, ó. Só que já veio uma pessoa atacar a geladeira de madrugada. Então, está faltando doce aqui. Gente, isso aqui é uma perdição. E é muito, muito facinho. Então fique com a receita. Pro nosso creme branco a gente vai precisar de três ingredientes. Uma lata de leite condensado, uma colher de margarina e um creme de leite. A gente vai colocar tudo na panela. Mentira, só o leite condensado e a margarina. Vai fazer meio que um brigadeiro branco. Então a gente vai mexer, mexer, mexer. Até ficar assim, do jeito que eu tô mostrando, meio que desgrudando do fundo da panela. Depois espera esfriar um pouquinho e acrescenta meia lata de creme de leite. E aí mexe, mexe. Vai ficar um creme bem gostoso assim. E aí a gente vai usar morangos. Eu peguei uma caixinha de morangos. Cortei em rodelinhas. E é só colocar em cima do creme branco. Coloca todos os morangos. Depois a gente vai pegar uma barra de chocolate meio amargo. Derreter no micro-ondas por 30 segundos. Depois coloca mais 30 segundos. E coloca o resto da lata de creme de leite. E aí mexe, mexe, mexe. Enquanto isso, o nosso creme branco estava na geladeira. Então deixa esfriar um pouquinho. E coloca o chocolate por cima. Hum! E aí fica assim. Ai, me deu água na boca agora. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês façam essa receita em casa. Se você fizer, me marca lá no Instagram, no Facebook. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês. Então é isso. Se você gostar dessa receita, me conta, me conta. Como vocês viram aqui, ó. Atacaram metade da travessa de madrugada. Então, isso aqui é uma perdição, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até amanhã. Quem que foi na geladeira de madrugada comer? Ah, eu não sei nada. Ela come as coisas à noite, hein? Foi a que foi eu. Você disse uma coisa dessa? Não sei de nada não.